Deixa eu até mudar a trilha, o vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, atendeu ontem a um pedido do PDT e proibiu que o material obtido ilegalmente pelos hackers da Vaza Jato seja destruído. Nas palavras do ministro, há afundado receio de que a dissipação de provas possa frustrar a efetividade da prestação jurisdicional. Vamos à Brasília, Zé Maria Trindade, nossos olhos e ouvidos na capital federal, traz aí informações. Outra informação, aliás, Zé, importante, é de que o também ministro Alexandre de Moraes requisitou que o juiz do caso remeta ao STF, cópia do inquérito que apura o ataque aos celulares de autoridades. O que vai acontecer agora, Zé? Bom dia. Salve, muito bom dia, Edgar, bom dia a todos aí. Ô louco, esse fone é novo, hein, Zé? Esse aí é invocado, hein? Tá meio esquisito. Vamos lá, Zé. O que pode acontecer agora? Edgar, sabe aquele jogo de futebol onde o juiz está aparecendo demais, que é um sinal claro de que o jogo não está certo, né? É o que está acontecendo. Antigamente aqui tudo acabava em pizza e nós estamos, como diria o ministro Marco Aurélio, vivendo uma quadra em que o Supremo é a última palavra sempre e tudo aqui acaba no Supremo Tribunal Federal. Daí, essas últimas decisões que tomam conta do noticiário, até mais do que o presidente Jair Bolsonaro, uma fábrica de leads, né? Pois é, olha, são decisões importantes. O Supremo ali, ontem, na abertura, colocou ali alguns pontos dizendo que o presidente Jair Bolsonaro não pode reeditar medida provisória não votada no Congresso Nacional, já disse que não pode governar através de decretos e coloca ali um recado claro para o Palácio do Planalto de limites. Por outro lado, duas decisões importantes. A primeira do ministro Luiz Fux, que atendeu um pedido do PDT e decidiu, agora só o plenário do Supremo pode mudar, o conteúdo, ou seja, aqueles diálogos retirados dos telefones dos procuradores pelos hackers, eles não podem ser destruídos. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, chegou a sugerir, né? De que isso poderia ser destruído, porque a investigação não é dos diálogos, e sim da invasão de telefones de autoridades. Agora o ministro Luiz Fux colocou ordem, não, não pode destruir, e mais, ele pediu cópia, né? É um segredo que vai passando, vai passando até abre. E ali estão conversas íntimas e pessoais também de procuradores, né? Isso é muito perigoso. Por outro lado, essa decisão do ministro Alexandre de Moraes é esquisita. O Supremo pode muito, mas também não pode tudo. E o ministro Alexandre de Moraes decidiu sem nenhum pedido, porque essa investigação é do próprio Supremo. O Supremo está fazendo uma investigação, e ninguém sabe qual é o final disso, porque não pode investigar e não pode apresentar nenhum pedido, não pode apresentar denúncia. Isso é uma função exclusiva do Ministério Público, que já antecipou que não vai usar esses dados desta investigação. E aí o ministro Alexandre de Moraes decide, sem pedido nenhum, né? Interromper investigações com o uso de dados da Receita Federal, principalmente com relação a ministros. Nós estamos agora em uma fase ali em que os ministros estão digerindo, e esses dados vão para o Supremo, né? Saber exatamente o que pensam os procuradores e o ministro Sérgio Moro do Supremo Tribunal Federal. Tudo está nos diálogos ali. Não se surpreenda se o Supremo decidir suspender Delayol da Lava Jato, que seria um ápice aí nesta intervenção do Supremo. E aí até a pressão vai em cima da procuradora, Raquel Dodd, né, Zé? E ela também se esquiva para não criar nenhuma busca, não criar nenhuma situação desconfortável ali junto aos procuradores, né? Mas eu acho que vai ficar mesmo, como você disse, para o Supremo é decidir. Está um jogando para o outro ali, a batata quente, né? Exatamente. Mas só a Procuradoria-Geral da República pode denunciar no Supremo ou pedir investigação, né? E essa coisa esquisita, que eu não sei bem o que é, que é um processo do Supremo, investigado no Supremo, decidido no Supremo, sem nenhum pedido externo. Esse é o caso do ministro Alexandre, né? O ministro Luiz Fux ainda tem o pedido do PDT ali, mas eu não entendi por que ele requeriu cópia de tudo. Eu quero saber também, para essa curiosidade. Também quero saber o que tem aí nesse negócio. Pois é, você falou uma coisa que não conseguiu dar o nome, né? Olha onde a gente vive, né? Eu estava acompanhando aqui um post do antagonista que perguntava, né? Pergunta se o juiz, né? Quer dizer, se o Alexandre de Moraes poderia ser o juiz do hacker, né? Que tem ali, pode trazer revelações dos próprios integrantes do Supremo e dele, inclusive, né? E, por outro lado, tem também apontado aí, já de alguns dias na imprensa, na área de política, essa pergunta também. Se o Moro, né? Que era o então juiz da Lava Jato e agora está à frente do Ministério da Justiça, pode fazer esse tipo de intervenção a qual você se referiu, Zé? Com relação à liquidação de provas, tudo, quando caberia ao juiz que está à frente do caso, no caso, o Valisnei, ou o próprio STF. Quer dizer, a coisa está um monstrão aí que a gente não sabe quantas cabeças tem e nem o nome que a gente dá, né, Zé? É, são dois processos. O que o Alexandre de Moraes foi autoproclamado como relator, né? Ele investiga ataques ao Supremo Tribunal Federal, inclusive de hackers, né? Contra o Supremo. Esse é o processo do Alexandre de Moraes, que é o relator. É esse que é o trem esquisito aí, que ninguém sabe dizer o que é. E o outro processo que o Luiz Fux decidiu é um pedido do PDT para não destruir as provas. E o ministro Luiz Fux foi além e pediu para que as provas fossem levadas ao Supremo. O que pode acontecer? Se os ministros entenderem ali nos diálogos que os procuradores e o então juiz Sérgio Moro investigaram, como tudo sugere, investigaram ministros do Supremo, aí vai ter repercussão. Isso é um prurido muito grande no Supremo e a investigação das mulheres de Gilmar Mendes e Dias Toffoli, essa investigação pode provocar confusão. Porque aí vem, o ministro do Supremo só pode ser investigado pelo Supremo e com autorização do Supremo. Aí o Supremo que dá autorização para a Procuradoria Geral da República investigar o próprio Supremo para depois o Supremo decidir julgar. Sim, sim. É aquela história. Os ministros dizem, acima do Supremo, só Deus.